O Fórum da Cadeia Produtiva do Café e oitavo concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais. O concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais integra o projeto estruturador Certifica Minas Café. O concurso avalia a qualidade dos cafés de quatro regiões produtoras de Minas Gerais. Cerrado, Matas de Minas, Sul de Minas e Chapadas de Minas. Para este ano estão previstas mais de duas mil amostras inscritas nas categorias Natural e Cereja Descascado. É o concurso de qualidade do café com o maior número de participantes do Estado. A partir de setembro, as amostras poderão ser entregues pelos produtores nos escritórios da EMATER. O resultado do concurso será anunciado em novembro. Além do concurso, será realizado um leilão dos cafés que obtiveram as melhores classificações. Senhoras e senhores, neste momento será assinado o protocolo de intenções que tem por objeto a realização do oitavo concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais no ano de 2011. Assinam Antônio Anastasia, governador do Estado de Minas Gerais. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elmiro Nascimento. O magnífico reitor da Universidade Federal de Labras, professor Antônio Nazareno Guimarães Mendes. O presidente da empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado, EMATER, Maurílio Guimarães. O reitor em exercício do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, professor Renato Oliveira. Serão homenageados agora os vencedores do sétimo concurso de qualidade dos cafés realizando em 2010. O governador Antônio Anastasia procede a entrega do certificado, primeiro lugar estadual e primeiro lugar da região sul de Minas, na categoria Cereja Descascado. Destaque sustentabilidade do programa certifica Minas Café do município de Carmo de Minas, fazenda Caquendi. Convidamos o produtor rural, Ralf de Castro Junqueira. Primeiro lugar estadual e primeiro lugar da região sul de Minas, na categoria Natural, do município de Licínia. Fazenda Águas Claras. Convidamos o produtor Efraim Botreo Alves. Primeiro lugar da região Cerrado, na categoria Natural, município de Romaria, fazenda São José. O produtor rural Acácio José de Ani é aqui representado pelo senhor Ricardo Bartolo. Primeiro lugar da região Cerrado, na categoria Cereja Descascado, do município de Patrocínio Fazenda Pucarana. A produtora rural, a senhora Amélia Ferracioli de Larissi, é representada pelo seu filho, Rualdo Ferracioli de Larissi. Primeiro lugar da região Matas de Minas, na categoria Cereja Descascado, município de São João do Manhuaçu. Fazenda Cachoeira Alves. Convidamos o produtor Geraldo Bruno da Paixão. Primeiro lugar da região Matas de Minas, na categoria Natural, município de Maiuaçu, fazenda Córrego da Boa Vista, produtor rural Marcelo da Silva. Neste momento convidamos o vencedor estadual e destaque sustentabilidade do programa Certifica Minas Café, senhor Ralf de Castro Junqueira, para fazer entrega ao governador Antônio Anastasia de uma cesta contendo as amostras premiadas no sétimo concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais. Anunciamos agora a constituição do Fórum da Cadeia Produtiva do Café de Minas Gerais. Seu objetivo é estreitar o relacionamento entre os segmentos da cadeia produtiva do café e contribuir para a elaboração de políticas público-privadas para o setor. O Fórum tem como propostas promover a produção de café de qualidade, caracterizado o produto café de Minas, com certificação de origem e especificação das regiões produtoras no Estado, buscar meios para estimular as indústrias de café torrado, moído e de café solúvel e contribuir para melhorias na infraestrutura do setor. Fazem parte do Fórum o senhor governador Antônio Anastasia, o senhor vice-governador Alberto Pinto Coelho e as seguintes instituições. Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, o Escritório de Prioridades Estratégicas do Governo, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais BDMG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, EMATER, a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado, EPAMIG, o Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, a Fundação Rural Mineira, Rural Minas, o Sistema Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Sistema FIEMG, a Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, OSENG, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas, FAENG, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, FETAENG, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais, FECOMERCIO-MG, o Sindicato das Indústrias de Café do Estado de Minas Gerais, SINDICA-FÉ. Senhoras e senhores, vamos ouvir o presidente da EMATER-MG, Maurílio Guimarães. Silêncio, senhor governador Antônio Anastasia, senhor vice-governador Alberto Pinto Coelho, senhor secretário de Agricultura Elmiro Nascimento, deputado Antônio Carlos Arantes, aqui representando a Assembleia Legislativa e na pessoa de quem eu cumprimento os demais deputados aqui presentes, o magnífico reitor, professor Antônio Nazareno Guimarães, da Universidade Federal de Lavas, senhor Renato de Oliveira, reitor em exercício do Instituto de Machado, senhor Tadeu Barreto Guimarães, diretor-presidente do Escritório de Prioridade Estatística do Governo de Minas Gerais. Senhor governador, como vossa excelência sabe, os números da cadeia produtiva do café no Estado de Minas Gerais são impressionantes e nos enchem de orgulho. Uma safra de quase 11 bilhões de reais, com quase um milhão de hectares plantados, mantém Minas em um lugar de destaque no cenário nacional, aumentando assim a nossa responsabilidade diante da política cafeeira nacional. Sabemos o quanto é isso importante social e economicamente. Se hoje produzimos metade do café no Brasil, é nosso dever continuar trabalhando para aumentar a nossa participação. Nos últimos 19 anos, quase dobramos a nossa produção. Saímos de 13 milhões de sacas em 1993 para mais de 22 milhões este ano, e praticamente na mesma área plantada, resultado da integração da pesquisa e extensão em Minas Gerais. Porém, senhor governador, tão importante quanto crescer é agregar valor ao que produzimos, é maximizar e potencializar a nossa produção. A cadeia produtiva do café é complexa desde o campo até a mesa do consumidor, que é cada vez mais exigente com a qualidade do produto. A grande exigência dos mercados, nacional e internacional, tem feito com que o setor se profissionalize, produza e comercialize cada vez mais com eficiência, qualidade e preservação do meio ambiente. E só vamos conseguir isso apoiando os 150 mil cafeicultores do Estado e toda a cadeia produtiva, que hoje emprega direta e indiretamente cerca de 4 milhões de trabalhadores. Precisamos continuar presente nos 680 municípios, ao lado dos cafeicultores, trabalhando para melhorar ainda mais a qualidade do nosso café. Senhor governador, é como filho e nero de produtor que tem a honra de participar do seu governo e de fazer parte dessa missão. Porque essa é a missão da EMATER, atender o produtor rural em todas as suas necessidades, seja qual for a cultura. Se milha é responsável por 75% do café arábico produzido no país, a EMATER está presente no que lhe compete, informando, difundindo conhecimentos, compartilhando sabores e experiências, estimulando parcerias, conquistando e preservando mercados, apresentando inovações para a lavoura cafeeira. Enfim, contribuindo para aumentar a renda do cafeicultor e o bem-estar social nos cenários rurais do Estado. É nesse ponto que o senhor governo tem se destacado. Quero dar aqui meu testemunho. Se há alguém comprometido com o produtor rural mineiro, é o governador Anastasia, que é dar continuidade ao trabalho do senhor antecessor, senador Aécio Neves. E vejo isso e fico feliz de ver a preocupação do governo. E há pouco menos de um mês, ele reuniu e vai criar, está criando, lançando hoje o fórum do café, do leite e da cachaça. Você vê que é um governo comprometido com o produtor rural. Graças à política de valorização do produtor rural, implantado nos dois governos, podemos viver dias melhores e mais próximos. O lançamento do oitavo concurso de qualidade dos cafés em Minas Gerais é uma prova disso. Tanto que é dos 680 municípios cafeeiros, 450 estão participando. Mais de 70% dos produtores se fazem representados, todos em busca de uma melhor qualidade para o seu produto. Outro evento importante que contribui para o crescimento da produção é a realização do circuito em Minas Gerais do Café. Com esses eventos técnicos anuais, disseminamos tecnologia visando o mercado interno e externo, porque temos que produzir competitivamente. E com o Programa Estruturador de Certificação do Café de Minas, até o ano que vem teremos certificado aproximadamente 1.500 propriedades cafeeiras, com foco na qualidade e nos cuidados ambientais necessários para a sua exploração. Se um dos objetivos do nosso Programa Estruturador de seu governo é beneficiar o pequeno produtor rural, com o café cumprimos essa meta. Afinal, a média da cultura por propriedade do Estado é de 10 hectares, o que abrange diretamente a agricultura familiar, o pivô do desenvolvimento agrário no país. Como sabemos, se a safra do ano passado foi recorde, ela também deve ser, se deve à agricultura familiar. A criação do Fórum da Cadeia Produtiva do Café, com a participação de todas as entidades representativas do setor, num trabalho integrado com os ovos que acompanham a SEAPA, as nossas co-irmãs Epamig, Ruralminas e Imas, é o mar para o estabelecimento de diretrizes para a folística de cafeicultura no Estado. Portanto, a grande tarefa a ser realizada no momento é trabalhar a organização dos produtores de café, valorizando o sistema cooperativista, que é modelo em Minas Gerais, e capacitando-os para um desempenho eficiente que estimule o crescimento do setor. Com isso, vamos ampliar a competitividade e a conquista dos nossos consumidores no mercado interno e estável. Com tudo isso, seu governador, conte com a matéria. Ouviremos o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é o Miro Nascimento. Excelentíssimo senhor, governador Antônio Alassazio, Excelentíssimo senhor, vice-governador Alberto Pedro Coelho, Excelentíssimo senhor, deputado Antônio Carlos Arantes, representando aqui a Assembleia Legislativa, e seu nome cumprimentar a todos os deputados estaduais e federais da Registão, magnífico reitor, professor Antônio Nazareno Guimarães Mendes, da Universidade Federal de Lavras, Excelentíssimo senhor, Maurílio Guimarães, presidente da Amaterra, e seu nome cumprimentar todas as empresas ligadas à Secretaria da Agricultura, UIMA, a IPAMIG, a Rural Minas, e os seus diretores, os seus funcionários. Excelentíssimo senhor, secretário Tadeu Barreto Guimarães, diretor, presidente do escritório de propriedade estratégica do governo de Minas Gerais, Excelentíssimo senhor, Renato Oliveira, reitor em exercício do Instituto de Machado, Excelentíssimo senhores, ex-secretários da Agricultura, Gilma Viana e Silas Brasileiro, prazer em termos aqui, certíssimo senhor, Rogério de Oliveira Silva, diretor do Departamento de Café do Ministério da Agricultura, aqui apresentando o Ministro da Agricultura, presidente da Frente Parlamentar do Café, deputado federal Diego Andrade, senhoras e senhores prefeitos, presidente de empresas vinculadas do sistema de agricultura, produtores e ganhadores do sétimo concurso de qualidades de cafés especiais de Minas Gerais, senhoras e senhores secretários, senhores produtores, empresário governador, na Nassazia. O jornal de hoje despontaram que Minas cresceu 71% as exportações em relação aos cinco primeiros meses do ano passado. Tirando o milhão de ferro, o agronegócio desponta praticamente em todos os setores, e principalmente o nosso café. É por isso, governador, que determinando, cumprindo a sua determinação, reunimos aqui os grandes produtores de Minas da Café Cultura, pra que realmente possamos mostrar a potencialidade do agronegócio de Minas, que representam hoje praticamente um terço do PIB mineiro. Isso nos orgulha muito, sem dúvida alguma, Minas está cada vez mais produzindo, não somente em quantidade, mas principalmente em qualidade. O Brasil hoje, Minas Gerais é o primeiro estado produtor de café com mais de 50% da produção nacional. Representa hoje 50 e tantos por cento das exportações do agronegócio de Minas. Isso é muito importante, governador. E eu mais do que ninguém sei o seu entusiasmo, a sua euforia em relação agricultora-pecuária. E correndo os quatro cantos do Estado, conversando com todo mundo, e sentindo o amor e a dedicação do agricultor em relação a esse produto tão nobre, que fez uma história no Brasil, no passado, no presente, e vai fazer no futuro. que ajudou a construir, que ajudou a industrializar o Brasil e ajudou a fazer o desenvolvimento no Brasil. São vocês os grandes responsáveis pelo primeiro item da balança comercial de Minas, o agronegócio, que é o café. Por isso, muito me orgulho de estar aqui hoje com praticamente quase 500 produtores de café do Estado inteiro. E o governo de Minas prestando homenagem a todos vocês que no dia a dia estão produzindo, estão gerando mais de 2 milhões de empregos em Minas e fazendo com que esse Estado seja cada vez mais rico e cada vez mais produtivo. Parabéns a todos os produtores, parabéns aos ganhadores do prêmio. O governador entrega a todos vocês e vai lançar no ano que vem, para que realmente possamos aprimorar cada vez mais e mostrar que Minas não é somente um campeão em quantidade, mas principalmente em qualidade. Isso é de fundamental importância. Parabéns, governador. Pelo estímulo, pelo apoio que o senhor tem nos dado, juntamente com o vice-governador, juntamente com toda a sua equipe, a Assembleia dos Ativos, vou indo nisso também, que a maioria dos deputados são produtores também. Isso nos orgulha muito, um momento tão importante como esse. Isso mostra a potencialidade que é o agronegócio em Minas. E Minas cada vez mais está produzindo, como eu falei, não somente em quantidade, mas principalmente em termos de qualidade. Graças ao apoio, ao incentivo, ao estímulo do governo, para que realmente possamos consolidar Minas como o grande celeiro produtivo do Brasil e do mundo. E hoje, o café, o grande desafio nosso, é colocar Minas Gerais, não somente como o primeiro produtor de café do Brasil, mas principalmente como o melhor café produzido no mundo. Graças a vocês que no dia a dia estão acreditando, estão estimulando e estão fazendo que o café seja, sim, o produto nobre de Minas e o produto que vai chegar em todos os rincões do mundo através da produção de vocês. Parabéns ao nosso produtor, parabéns àquelas pessoas que anos e anos vêm acreditando na cafeicultura e vêm consolidando Minas como o grande celeiro do café e um café de qualidade e que, sem dúvida alguma, o mais rápido possível, vai consolidar como o melhor café de todos os países produtores de café. Parabéns, foi um prazer grande recebê-los aqui e um prazer imenso estar ao lado do governador Anastasia com todos os secretariados, fazendo com que esse Estado um exemplo para o Brasil como um todo. Obrigado, um abraço a todos. Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor governador do Estado de Minas Gerais, Antônio Anastasia. Bom dia, senhoras e senhores. Eu acabo de receber do cerimonial umas 80 fichas. Vou poupá-los naturalmente, porque, do contrário, nós teremos uma floração inteira do café e outra, e eu ainda não terei terminado aqui as saudações formais. Mas eu vou, então, fazer aqui um breve resumo, se me permitem, saudando naturalmente nosso eminente vice-governador, meu caro Alberto Pinto Coelho, secretário Miro, secretário de Agricultura, na pessoa do nosso senhor Miro, eu cumprimento todos os secretários de Estado que estão aqui, praticamente o secretariado inteiro, demonstrando a relevância que tem para nós a política do café. da pessoa do deputado estadual, Antônio Carlos Arantes, cumprimentar aqui a todos os deputados estaduais que vejo um enorme número, também demonstrando o apreço e a relevância que tem a política cafieira na nossa Assembleia Legislativa Mineira. o magnífico reitor da Universidade Federal de Lavras, o professor Antônio Nazareno Guimarães Mendes, a quem agradeço a parceria, gentil, da permanência exatamente desse concurso que é tão importante para nós, da mesma forma de que o reitor em exercício, Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia, o professor Renato Oliveira, a pessoa de ambos, cumprimentam aqui os reitores, aqui é a reitora de Viçosa, dirigente de instituições federais de ensino, que são parceiros fundamentais do Estado. Na pessoa, o doutor Maurílio Guimarães, presidente da matéria, cumprimenta todo o sistema estadual da agricultura, pecuária e abastecimento, presente aqui ao Grand Complier, com o objetivo de continuarmos essa política tão exitosa nos últimos anos. Saúdo, presidente do Escritório de Prioridades do Governo, doutor Tadeu Barreto Guimarães, uma saudação aos eminentes deputados federais Domingo Sávio e Diego Andrade, que representam aqui a Câmara Federal, um cumprimento ao senhor presidente da Federação do Comércio e do nosso Hebrado, doutor Lázaro Gonzaga, ao presidente da Federação dos Trabalhadores de Agricultura do Estado, Wilson Luiz da Silva, não posso deixar também de fazer o agradecimento pela presença dos grandes nomes da agricultura mineira aqui presentes, ex-secretários, Gilma Viana e Silas Brasileiro, agradeço a ambos a presença, também doutor Roberto Silva, nosso amigo, que aqui representa o Ministério, saudar na presença do senhor Almir Filho, presidente da Indústria de Café do Estado, Sindicafé, as diversas representações já aqui nominadas, saudar os inúmeros prefeitos e prefeitas, se me permitem, na pessoa da prefeita Béia Savas, irmã do nosso secretário Almir, prefeita de Patos de Minas, cidade tão produtora também de café, e um cumprimento aos premiados, que são os nossos produtores, e razão dessa cerimônia e da grande riqueza do nosso Estado, a pessoa deles, todos os produtores que aqui se encontram, ao Ralf, ao Efraim, à Amélia, ao Geraldo Bruno, ao Acácio, ao Marcelo Silva, todos que foram premiados aqui em homenagem à produção de qualidade, como foi dito. Senhores produtores, lideranças, autoridades, eu gostaria, meu caro secretário Almir, seu vice-governador, de de fato compartilhar esse momento positivo da produção cafieira de Minas Gerais. O presidente Maurílio e o secretário Almir já disseram aquilo que nós já sabíamos e já sentíamos, ou seja, um momento feliz do que passa em Minas Gerais nesse momento em relação a toda a sua produção agrícola. A coisa de menos de um mês e poucas semanas atrás, o presidente da Federação da Agricultura, no evento grandioso que tivemos em Minas Gerais, de toda a produção agrícola, teve a oportunidade, o doutor Roberto Simões, dizer que o ano de 2010 foi um ano áureo, extremamente positivo da nossa produção, não só do café, mas de toda a produção agropecuária de Minas Gerais. Estamos sentindo pelos números que 2011 ainda será melhor, e isso graças ao trabalho de cada produtor. Cada um na zona rural do nosso estado que se dedica à produção de grãos, à criação de gado, à produção do leite, todos eles é que estão se esforçando ao máximo para oferecermos à Minas e ao Brasil algo que é a chamada revolução das proteínas. E nós acompanhamos pela economia global que, de fato, a importância do minério, a importância do petróleo, a importância do gás, a importância da produção mais avançada dos materiais industriais. Mas nada, nada é mais relevante para a nossa sobrevivência, nós sabemos, do que aquilo que nos alimenta no nosso dia a dia. E isso eu lembro sempre, o nosso secretário Gilmo cansa de plagiar, não é? Se nós nos alimentamos no dia de hoje e vamos alimentar, nós devemos isso aos produtores que estão nos campos mineiros, brasileiros e do mundo afora, a produzir os bens necessários, a existência humana e a nossa sobrevivência. Esse reconhecimento é fundamental, que não cabe ao governo, aos governos e ao poder público fazer ele próprio a produção agrícola. Isso é competência do setor privado. Ao poder público, isso sim, cabe criar os mecanismos de estímulo, de fomento, de apoio, de financiamento, de certificação, todos aqueles necessários para que a produção ocorra e ocorra bem. Essa é a nossa grande responsabilidade. Por isso mesmo, nós estamos publicamente lançando aqui a ideia do Fórum do Café, como também faremos do leite e da cachaça. Três produtos fundamentais do agronegócio, digamos assim, de Minas Gerais. O café, pelos números todos conhecidos, não precisamos reiterar reafirmar a sua importância na economia de Minas Gerais. Mas também é importante lembrarmos do leite, inclusive pela sua participação democrática em termos de capilaridade da sociedade ruralista. É importante que o leite também tenha um grande estímulo, ainda mais em Minas, que detém mais de um terço da produção nacional. E como também a cachaça, hoje um patrimônio mineiro, nacional, tão importante pelo mundo afora. Mas o café, como locomotiva principal da economia do setor agropecuário em nosso Estado, merece essa atenção especial. Ao realizarmos o concurso que é feito, e esse processo de qualificação e certificação, o objetivo, foi bem o que disse o secretário Omiro, é aprimorar a qualidade da nossa produção. Sabemos que outras nações avançaram onde deveria ser território brasileiro, exatamente com um esforço muito grande de propaganda e de qualificação dos seus produtores. Nós devemos investir muito nesse segmento para demonstrar de modo cabal que a qualidade do produto mineiro, em especial, e falamos por Minas, é claro, não fica nada a dever. Ao contrário, é superior e deverá permanentemente ser superior aos demais produtos em um dos de café no Brasil e fora do Brasil. Isso vai significar que o preço do café, que hoje, felizmente, já está em um patamar justo, depois de tantos anos de sofrimento, ele vai se agregar ainda de um plus dado exatamente por essa qualidade, por essa certificação. Por isso, eu parabenizo aqueles que aqui foram premiados pelo seu esforço, mas, sobretudo, pelo seu exemplo para demonstrarem a outros tantos milhares e milhares e milhares de produtores que esse é o caminho adequado. E a responsabilidade de nossa secretária ao mínimo pelo poder público criamos as condições que isso ocorra. Por isso mesmo, estamos instalando o fórum composto não só do governo, mas, em especial, das entidades representativas do setor produtivo. E vamos chamar para diversos eventos e milhões dos fóruns representações amplas de todo o Estado do setor cafiero para, junto com o governo, demonstrar aonde estão os problemas, quais são os gargalos e quais são as maiores dificuldades. Fizemos esse compromisso no ano passado. Da mesma forma, da criação do nosso fundo e minha cara secretária Renata Virelles está aqui, secretária do planejamento, já recebeu a nossa orientação para colocar na perda orçamentária que será encaminhada este ano para evitar em vigor no ano que vem a criação do fundo estadual do café para ajudar os produtores das diversas políticas que são de competência do Estado. Porque sabemos que há necessidade de fato ainda grande em questões de garantia, de certificação, de produtividade e todos eles o Estado pode participar. Temos conhecimento, é verdade, que a principal competência da política econômica é da esfera do governo federal. E ninguém melhor que o doutor Robério, mineiro, ilustre, que hoje serve ao governo federal mas sempre com Minas do coração e tenho certeza que com futuro ainda mais brilhante no campo internacional para reconhecer que o governo federal vem realizando esse papel mas deve avançar ainda mais e as suas universidades federais aqui em Minas são testemunhas desse esforço e doutor Robério por gentileza leva o seu ministro sempre essa nossa solicitação que o governo federal olhe com especial atenção e com especial cuidado a política cafieira mineira porque aqui temos mais da metade da produção do Brasil do nosso café especialmente o que se refere também às questões macroeconômicas que se referem às questões de financiamento questões relativas a câmbio e a demais assuntos que interferem diariamente na política econômica nacional e é claro também na nossa política cafieira por parte do governo do estado de Minas Gerais os produtores podem ter a consciência tranquila a certeza absoluta uma convicção serena que terão aqui mais do que um aliado terão um soldado um soldado cruzado verdadeiro a favor do nosso desenvolvimento porque sou o primeiro a reconhecer ainda que não pessoalmente oriundo da zona rural mas a reconhecer a relevância e importância insubstituíveis na nossa economia e para a sociedade mineira do que significa um mecanismo e uma boa engrenagem da produção cafieira em nosso estado que no momento que o produtor do café consegue ser reconhecido pelo seu trabalho e a oferir lucro justo e legítimo decorrente do seu labor e do seu suor toda uma cadeia produtiva se vê satisfeita porque ali nós vamos ter aquisições melhores nas cidades menores o comércio se alegra e a indústria recebe mais encomendas ou seja toda a cadeia produtiva se floresce e isso é muito importante portanto o governo do estado continuará lutando junto ao governo federal para que todas as medidas econômicas sejam tomadas a favor dos nossos produtores especialmente do café e da agricultura como um todo e da nossa parte da nossa competência vamos continuar criando esses instrumentos que já estamos lançando e vamos aperfeiçoar sem descurarmos da necessidade também que tenho dito que é permanente que a secretária Doroteia é nossa igualmente grande batalhadora no caso específico na mesma secretária Omiro para continuarmos esforçando na agregação de valor aos nossos produtos inclusive do próprio café através do seu processamento também do território de Minas Gerais portanto minhas senhoras meus senhores eminentes produtores que aqui se encontram premiados parlamentares que são imprescindíveis tanto os deputados federais que aqui se encontram como os deputados estaduais fundamentais para darem eco, voz e robustez a essas propostas no plano do Estado e no plano nacional nós temos de fazer sempre esse mutirão e esse grande esforço e tenho certeza que o fórum que nós estamos lançando o secretário Omiro que terá a minha presença permanente do seu vice-governador Alberto Pinto Coelho será de fato o locus e o eco adequado para apresentarmos sugestões e recebermos as críticas as reivindicações e caminhamentos necessários agradeço a todos e quero meu caro Ralf agradecer a vossa pessoa belíssima cesta que recebi dos nossos produtos premiados os mais finos cafés de nosso Estado dizendo que terei o prazer de servir aos nossos visitantes aqui no Palácio Tiradentes porque muitas vezes o café que nós servimos oriundo de um processo de licitação não tem naturalmente a qualidade que nós gostaríamos que a licitação é feita pelo menor e não pela qualidade então são convidados a tomar o café comigo no meu domínio muito obrigado e digam o café de Minas Gerais senhoras e senhores solicitamos a todos que permaneçam em seus lugares convidamos o senhor governador acompanhando das autoridades da mesa para se deslocar até o espaço de degustação de produtos à base de café oferecido por produtores de Santa Rita do Sapucaí e pelo Emater do município além de produtos lácteos da cooperativa agropecuária de Santa Rita do Sapucaí também estarão disponíveis os cafés premiados no sétimo concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais oferecidos por Café Baronesa Café Calua Pecó Via Speciality Coffee Café Rancho São Gabriel Copaça Cooperativa Agropecuária de Cássia Instituto Federal Sul de Minas Campo Machado Logo após a passagem de o governador convidamos a todos para a degustação dos cafés agradecemos a presença e desejamos um bom dia Datum I I I I Obrigado. Obrigado.